Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Gente, nós falamos na sexta-feira que os médicos do Hospital Jornal Tibernúndio, deixa eu mostrar aqui o hospital, estavam ameaçando paralisação das atividades por falta de pagamento. Eu até falei do mês de junho, mas na verdade é o mês de maio que está sem o governo pagar. Nós anunciamos isso na sexta-feira e cobramos do governo do estado a providência para evitar que isso acontecesse. Resultado, nós temos aqui muita gente na porta do hospital, outros já foram embora sem atendimento. Um casal aqui está indo apelar para a rede particular, porque a criança não pode esperar, eles estão aqui desde 10 horas e 12 minutos, está aqui o horário da consulta. Hoje está tudo na mão. Que dinheiro nós não temos agora? Eu sei, meu Deus do céu. Está desde que dia sentindo os problemas? Eu fiz o exame no começo do mês. Pronto. Olha só, nós estamos bem aqui com uma das pessoas prejudicadas, que é o Vinícius. Vinícius, uma situação complicada, não é, Vinícius? Complicada e tem, ministro. A gente vê que há má gestão, porque dinheiro tem. Só o orçamento da saúde do ano passado para cá subiu de 140 bilhões para 180 bilhões. Está no portal da transparência. Se a gente puder ver, é só má gestão do governo estadual. O problema é do governo estadual, do nosso governador Wellington Dias. Entendeu? O problema é isso. Os médicos estão sem atendimento, estão em greve, porque não estão recebendo. Se você trabalha e não recebe, lógico que você vai entrar em greve. O seu atendimento aqui está marcado para... Chegou 10h30, né? Eu fui diversas vezes aqui na porta reclamar. Só depois que eu procurei a ouvidoria do hospital, foi falando que não tinha médico. Fui lá em loco, constatei que não tinha médico atendendo. E aí, depois de todo o circo, a moça chegou e falou que os médicos entraram em greve. Mas depois de tudo isso ter acontecido. Eu estou praticamente 4 horas esperando aí, eu com minha esposa. Eu estou com um bebê em casa que está amamentando. O meu bebê está com fome em casa. Está complicado. Obrigado. Obrigado, amigo. Então, está aí, olha só. Eu olhei aqui a ficha dele, estava com o horário de 10h30 da manhã, que foi feita aqui a ficha para atendimento. Nós falamos agora há pouco aqui com o pessoal da administração, com o pessoal da ouvidoria. A informação é exatamente essa. Nesse momento, nós estamos aqui ao vivo, Nesse momento, a direção do hospital está em contato com a Secretaria de Saúde em Teresina, com o setor financeiro, cobrando para que seja feito o repasso do dinheiro, para que eles façam o pagamento do médico e eles voltem às suas atividades. A Edna Carla está dizendo aqui, misericórdia, senhor, a Francisca diz, isso é uma vergonha. Já ganham mal e ainda não recebem. É complicado, Francisca, realmente. A Dani Moura, boa tarde. Lando está dizendo aqui, triste realidade. Luísa está dizendo, Jesus, agora o bicho pega, senhor governador. Acorda, rapaz. É da verdade. O que o Vinícius falou agora há pouco aqui, com muita propriedade. Verba tem, dinheiro tem. E com essa pandemia nunca foi distribuído tanto dinheiro para a saúde como agora. Faltar o salário, que é o básico para o médico, não justifica, não. Enquanto isso, está aí a população penando, a população penando, sofrendo crianças aqui no braço da mãe, indo para o médico particular, sem o casal que está indo para o médico particular, é casal de lavrador, vive da roça. E eles, a exemplo de todos nós, já pagam um hospital público através dos impostos, então vão pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Ou seja, pagar duas vezes por um serviço que não recebe, né, e tem que apelar para a gente particular. Nós vamos agora encerrar essa matéria, vamos tentar um contato com o pessoal da direção para ver o que é que eu tinha para dizer, se tem uma notícia boa. Tomara que sim. O diretor está, nesse momento, fazendo contato com o Terezina. Vamos saber o resultado desse contato e tomara que seja positiva a notícia que a gente tem para vocês daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal JTC 24 horas com você.